Você busca uma pele mais firme, saudável e rejuvenescida? Você sabia que o colágeno pode ajudar? Então você precisa conhecer esses nutrientes, na verdade, esse blend que foi lançado exatamente para essa questão. Vem comigo! Olá! Conforme a gente vai envelhecendo, há uma redução da produção natural de colágeno pelo nosso corpo. O colágeno que é a proteína mais importante e encontrada em maior quantidade no nosso organismo. Pensando nisso, a Ocean Drop desenvolveu o cola no colágeno, que é um blend em pó com ativos que vão atuar com o intuito de ser um pró-colágeno. Ou seja, dá para o nosso corpo os nutrientes e a matéria-prima para que ele construa o colágeno naturalmente. Ele possui nutrientes que vão auxiliar, então, na síntese natural do colágeno, como eu mencionei, mas, além disso, na manutenção da pele, mucosas, cabelos, unhas, na manutenção do tecido conjuntivo, auxilia na síntese de proteínas, na pigmentação da pele e também dos cabelos, além de ajudar na proteção contra os danos causados pelos radicais livres, ou seja, com ação antioxidante. Na natureza, o colágeno é encontrado simplesmente e apenas sendo de origem animal. Porém, a gente pode dar para o nosso corpo a matéria-prima, os nutrientes, para que ele faça essa produção de forma endógena. E nessa fórmula, a gente combinou esses ativos exatamente para essa questão. Então, vamos ver quais são esses ingredientes. Conta com aminoácidos, silício orgânico, ácido hialurônico, astaxantina, além de licopeno, vitaminas e minerais. Se você quer saber tudo sobre o cola no colágeno e a quantidade de cada um desses nutrientes, clica na nossa descrição, que tem o site, e ali você vai ter todas as informações e detalhes sobre esse lançamento. E agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns estudos com ingredientes que fazem parte do cola. Vamos lá! O silício orgânico, por exemplo, ele ajuda na produção de colágeno, elastina e queratina. E há evidências científicas que mostram que a sua suplementação ajuda na aparência, nas características da pele, ajudando, inclusive, não só a pele, mas cabelos e unhas. O ácido hialurônico é um ácido natural encontrado no nosso corpo, mas que, assim como o colágeno, ele vai diminuindo conforme a gente envelhece. Um estudo clínico observou que ele, junto com outras vitaminas e minerais, que fazem parte, inclusive, da formulação desse produto, ajudaram na melhora da pele, da aparência, da hidratação e redução da profundidade de rugas. A astaxantina é proveniente de microalgas e conhecida como um dos maiores antioxidantes encontrados na natureza, com a ação superior à vitamina C. A literatura científica mostra que foi capaz de inibir as colagenases, que são enzimas que degradam o colágeno, sendo associado esse efeito à ação anti-rugas. Ou seja, nesse suplemento, nós temos vários nutrientes e ativos naturais que ajudam a ter uma pele com aparência mais jovem, saudável e bonita. Outro fato muito importante é que, a cada dose, que equivale a 11 gramas, nós temos 8 gramas de proteína, gente. Então isso é muito legal, a proteína dá muita saciedade, como a gente já sabe. E, além disso, ele é adoçado de forma natural, com xilitol e talmatina. E o consumo é muito fácil, então a gente vai utilizar uma dose, uma colher de sopa, que vai ter 11 gramas, diluído no líquido da sua preferência, como, por exemplo, água gelada. É só você solubilizar e tá pronto pra ser consumido. E eu preparei aqui rapidamente pra mostrar pra vocês como a cor é bonita, como ele fica pronto e, além de ser super saboroso também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho pra ficar por dentro dos nossos conteúdos semanais. Até mais!